Vem comigo! Goulart, você que vivia na madrugada, cobria tudo, é verdade que o Bordão Vem Comigo surgiu numa boate, numa balada? É, numa balada que estava inaugurando uma casa noturna. Eu naquela época fazia duas, duas às vezes, três matérias por madrugada. Esse vídeo pertence ao arquivo de 13 anos do Papo Mix e está sendo repostado para manter viva a nossa história. Para ficar por dentro das novidades do programa, se inscreva em nosso canal. E não se esqueça de apertar o sininho para receber os novos vídeos. Você que vivia na madrugada, cobria tudo, é verdade que o Bordão Vem Comigo surgiu numa boate, numa balada? É, numa balada que estava inaugurando uma casa noturna. Eu, naquela época, fazia duas, duas às vezes, três matérias por madrugada. Então, fui nessa inauguração e falei para o capeta, meu câmera. Vem comigo sem corte. Não corta, senão não dá tempo. Porque eu queria mostrar a boate inteira, como ela funcionava, funcionando, em 15 minutos. Consegui. Porque eu ia andando nos corredores entre o público. Vem comigo, vem comigo. Não corta, vem, vem comigo. Quando eu fui ver na edição, essa frase tinha uma força, né? Vem comigo. Aí eu adotei. E até hoje sou conhecido, ou como Luiz Felipe, ou como Goulart de Andrade, ou como Vem Comigo. Comigo ficou forte, né? Que é até o nome do programa na TV Gazeta. Agora é o nome do programa na TV Gazeta. Tem uma temporada, esse ano, nova? Tem uma nova temporada. É a terceira. E nosso superintendente, Sérgio Felipe, acreditou nessa possibilidade de você linkar o jovem aluno ao velho profissional. Quer dizer, trazer para o laboratório rua aquilo que eles aprendem na sala de aula. Eu acho muito interessante e muito pertinente a essa ideia da Fundação Casper Líder. Respeitável público, fique ligado, porque Goulart de Andrade vai apresentar a matéria que mostra as alegrias e as dificuldades da vida dos palhaços de circo no fim da década de 80. Vem comigo. Você aprende com eles, Goulart? Eu aprendo muito com eles a chamada humildade. Porque eles vão para a rua nervosos, com uma grande responsabilidade, porque para eles é uma imensa responsabilidade, de ter que dar continuidade ao trabalho de um velho repórter, né? A quem eles admiram e respeitam. Então é muito interessante a conduta entre mim e eles quando a gente se encontra. eles querem sempre que eu seja o professor e eu me nego. Não, sou colega de vocês. Seu professor está lá na sua escola. E está muito bom. Goulart, você quebrou vários tabus, inclusive eu estou com uma reportagem aqui que foi de 1989 da Folha de São Paulo, onde fala que você mostrou um nu, uma ereção no ar. Então assim, várias coisas que você contribuiu naquela época de quebrar tabus, hoje contribuiu para essa sociedade mais livre de poder falar as coisas do que é hoje. Evidente, se você tem a ciência a favor da disfunção erétil, por que não divulgar isso? Agora, como divulgar isso melhor? Mostra, foi o que eu fiz. Não chegou a ser um escândalo, porque me respeitavam muito, sabe? E as pessoas sabem que eu não sou preconceituoso, que eu tenho ética acima de tudo no meu trabalho. Eu mostrei lá um jovem que nunca tinha tido uma ereção e que ia fazer uma intervenção. Para fazer uma intervenção, ele precisaria ter um membro erécto. Então deram uma injeção no membro dele, que ficou erécto. E ele deitado, eu perguntei se já viu o seu membro erécto alguma vez? Ele falou, não. Então aproveita e senta aí e dá uma olhada. E daí foi um sucesso a cirurgia dele. Logo depois eu fiz um outro com o Zequete, que queria também ter ereção permanente. E aí botaram lá uma prótese nele, né? Ele saiu cantando. Diz que eu fui por aí, cuidando do meu violão. Grande figura de Zequete. E era uma época que eu ousava com critérios, com ética. Por isso eu nunca fui censurado. Eram. Eram. E eu me congratulo com você porque é uma profissão a sua corajosa, de ficar manipulando essas coisas aí que eu... Todo o caso. Vem comigo. E nessas reportagens que você não marginalizava as pessoas, e se humanizava, se colocava no contexto da reportagem, das pessoas tratando todo mundo por igual. Sim, o que é natural. Eu sou apenas um interventor entre a notícia, que é uma pessoa ou coisa, e o leitor ou telespectador. Eu sou esse fazedor do caminho só. Eu não tenho que me vangloriar nem... Eu sou um repórter. A gente fica muito feliz de estar tendo esse bate-papo hoje, de mostrar a nossa comunidade LGBT, de agradecer você, todo o carinho que você teve pela diversidade, de mostrar a nossa diversidade numa época onde não se falava, onde não se expunha com essa liberdade toda. A comunidade LGBT agradece muito por esse caminho, por essa semente que foi plantada, e que com certeza hoje tudo que a gente tem, todas as conquistas, vêm desses momentos. Olha, eu me orgulho de ter quebrado esse tabu, e contem sempre comigo. Vem comigo. Esse foi o Papo Mix na TV, que volta na próxima semana. Até a nossa próxima edição. Tchau.